Música Eu vou conversar com o Hugo, um dos proprietários aqui do Monte Belo, em Carapibus, para a gente conhecer melhor esse empreendimento. Hugo, fala um pouquinho para a gente sobre o Monte Belo. Então, o loteamento Monte Belo é um loteamento que fica aqui em Carapibus, na RJ 178, vai em direção de Saman. Ele conta com 1.022 unidades, todas são estruturadas, vão ter total infraestrutura, loteamento todo aprovado pela Prefeitura, vai ser entregue com posteamento, meio fio, todas as infraestruturas que a Prefeitura daqui exige. A gente está vendo que abriu as ruas agora, né? Essa semana. Isso, a gente está no processo de abertura de rua, só que a gente só abriu 30% do loteamento. Na semana que vem a gente vai fazer a fase 2, depois a fase 3 também, em sequência, entendeu? Porque a gente tem 11 quilômetros de rua, então demora um pouco. A localização aqui, Hugo, é sentido à praia, à lagoa, né? Então, a localização é privilegiada, porque a gente está a 15 quilômetros da praia e a 19 quilômetros do futuro Tepor, que é o Porto de Macaé. Então, esse loteamento é uma possibilidade muito grande, tanto para você adquirir no valor de preço, que a gente tem parcelas a partir de 264 mensal, como quem vai comprar para diferentes atividades. Você pode comprar para investimento, você pode comprar para moradia, ou pode comprar para ser uma casa de final de semana aqui na lagoa. Então, muito flexível. Hugo, tem um diferencial muito especial que a gente tem que falar, que é as condições. Sem consulta ao SPC, Serasa, fala para a gente. Isso, perfeito. Nosso loteamento hoje, ele é totalmente feito financiamento com a gente. Então, o cliente não tem problema nenhum de SPC, Serasa, comprovação de renda, nada. Ele chega aqui, só dá um sinal, que é praticamente simbólico. Hoje, está em R$ 2.500,00 e ele assume parcelas a partir de R$ 264,00 mensal. Tem um boleto direto com a gente na nossa empresa. Então, não tem burocracia nenhuma. É só chegar, pagar a entrada e... Só não compra quem não quer. Só não compra quem não quer, com certeza. Está muito fácil de comprar e vem você também para o Monte Bell. Então, é isso. E eu vou mostrar para você esse loteamento que está aqui, maravilhoso. e vou mostrar tudo para você. Vamos lá? Loteamento Monte Belo Aqui tem lotes comerciais e residenciais Em uma ótima localização de frente para a rodovia 178, próximo ao Rancho Sanju Ó, sentido a praia, pertinho da praia São lotes maravilhosos, a partir de 200 metros quadrados Ó, se eu fosse você, eu corria para cá Tem corretores de plantão todos os dias Então, todos os dias você pode chegar aqui Que você vai encontrar um corretor para te atender e te mostrar essa maravilha Que eu acabei de conhecer agora, aqui em Carapibus E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu já vesti a camisa do Monte Belo porque o empreendimento realmente vale a pena. Corretores no local aqui em Carapê Busch todos os dias e também na JG Imóveis. Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 184. Você também encontra corretores de plantão por lá. Entre em contato com um dos telefones aqui no vídeo. Venha conhecer o empreendimento Monte Belo aqui em Carapê Busch. E essa é a equipe da JG Imóveis no loteamento Monte Belo. Corre pra cá!